Elivaldo Barbosa, nós estamos aí na discussão para a mudança das regras eleitorais. Ontem, uma das comissões especiais formadas lá na Câmara dos Deputados, uma das três comissões especiais que apreciam as regras para as eleições 2022, reprovou o voto impresso auditável. O fato deve ir para plenário, Elivaldo Barbosa, mas revela um pouco das dificuldades com a aprovação das novas regras eleitorais. Mas, mesmo assim, os partidos estão correndo atrás de filiações, como aconteceu com Solidariedade, independente da regra que vai ser colocada em prática no ano que vem. É, ainda há dúvidas em relação às regras, se as atuais serão mantidas, se sofrerão mudanças e o grau, a intensidade dessas mudanças. Mas partidos como Solidariedade estão mesmo focados no fortalecimento das suas bases, ou seja, atrair lideranças para disputar as eleições do próximo ano, principalmente a eleição parlamentar. Hoje, Solidariedade realizou, diria assim, um mini festival de filiações. Vamos então acompanhar com o Elivaldo Barbosa. No ato de filiações, dois jornalistas e um líder sindical confirmaram adesões ao Solidariedade e projetos eleitorais para 2022. Há muitas coisas que a gente tem vontade de fazer que a gente não consegue apenas sendo jornalista. Eu tenho esse sonho, eu tenho uma bandeira de Campo Maior, eu tenho uma bandeira da região dos Carnaubais, eu tenho uma bandeira da região norte. Então, a região norte só tem aí dois deputados federais e eu acho que dos dez a gente poderia ter no mínimo cinco. Eu venho de uma família de políticos. Meu pai foi vereador de Campo Maior por vários mandatos, um dos mais votados. Então, eu sou lá de Jatobá, eu sou do interior. Eu sou formado em letras, mas também sou jornalista. Eu acho que o momento é desse discurso, de lutar por uma segurança entre a população e de poder fazer atos de amor, de solidariedade e de caridade com as pessoas. O dirigente nacional, Geraldino Santos, prestigiou o ato do Solidariedade em Teresina e anunciou metas eleitorais para 2022. A nossa meta aqui, nós temos uma parlamentar, federal. Então, nós queremos dobrar, mas também dobrar com qualidade. Porque não adianta dobrar com parlamentares que você olhe e diga, olha, esses parlamentares não têm compromisso com as causas sociais. O deputado Evaldo Gomes confirmou para o final do mês mais um ato de filiações ao Solidariedade. Devem confirmar adesões o ex-deputado estadual Edson Ferreira, a superintendente de parcerias e concessões do governo do estado, Viviane Moura, e o suplente de vereador de Teresina, Caio Bucar. A meta é reforçar as chapas de candidatos, a deputado estadual e a Câmara Federal. Nosso projeto é muito ousado. A gente quer ir dobrar a bancada na Câmara Federal. Muitos dizem que a gente não elege nenhum. E eu tenho convicção que pelo nosso trabalho, o nosso planejamento e pelas lideranças que nós estamos recebendo no partido, nós podemos surpreender. E agora a gente tem aí, além do Zé Gomes, que é o presidente do Sindicato da Constituição Civil, o Wesley, que é jornalista de Campo Maior, o Arnaldo Ribeiro, o Fabrício e tantos outros nomes, nós vamos fazer um novo ato no final do mês, onde nós vamos estar recebendo outras lideranças que, sem sombra de dúvida, irão fortalecer a nossa chapa proporcional, não só para deputado estadual, mas, sobretudo, o nosso foco maior é a chapa de deputado federal. Elivaldo Barbosa, estratégia posta pelo partido, a principal estratégia, deputado federal. Elivaldo Barbosa? Atualmente, o Solidariedade no Piauí tem uma representante na Câmara Federal, a deputada Marina Santos. Será candidata à reeleição pelo Solidariedade, ela mesma já confirmou, a não ser que mude aí a estratégia, mas ela é candidata à reeleição, será candidata pelo Solidariedade e o partido se reforça para exatamente buscar atingir essa meta que é de dobrar, ou seja, eleger mais um parlamentar federal. No campo estadual, Joelson, a meta do Solidariedade é exatamente ampliar a bancada que hoje é representada apenas pelo deputado Evaldo Gomes, eleger pelo menos mais um ou dois parlamentares estaduais. E das filiações do final do mês, o destaque é para o ex-deputado Edson Ferreira, que já foi deputado por várias legislaturas, desde o PFL, depois o Democratas, depois o PSD, e também a superintendente de parcerias e concessões do governo do Estado, Viviane Moura. Tem até a imagem e ele volta. Olha só, Viviane Moura. Viviane Moura ocupa um cargo no governo do Estado da confiança, da cota pessoal do governador Wellington Dias. E ela já esboçava, a gente conversando com ela, o desejo de desenvolver um projeto eleitoral. Eu até pensei, será no PT, será no PT. Para minha surpresa, ela está aí num entendimento muito avançado, mas com solidariedade, dirigido pelo deputado Evaldo Gomes.